O que aconteceu muito? O moleque teve muita viagem. Então assim, quando você foi feita aí por isso, você sabe que não tá. Aí a pessoa foi feita de volta. Tem que, eu não vou entrar na perfeição, como que foi feita, por exemplo, no Girão? Porque, quando quiser, o que quiser, o que quiser, o moleque veio pra casa, o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser, o que foi feito, se foi feito a D&D, foi o levado, por exemplo, foi levado pra Capeiro, pra Jaciara, pra Rota Nova, que foi levado tudo até que foi. Era um programa que não tinha lá, mas que era a coisa, que era a coisa, que era a coisa. Achei, nós devemos plantar isso aqui. Esse aqui, esse aqui. E aí E aí